E aí comecei mais um vídeo aqui do GTA Todo mundo aqui Todo mundo de Ferrari aqui E vamos lá Quando ficar vermelho todo mundo vai sair Olha os caras Olha já tô gravando Já tô gravando Viu? 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 Atraando o meu. Atraando o meu. Atraando o meu. Atraando o meu. Eu não tô conseguindo. Pera aí. Acho que não dá. Tchau. 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 Olha a merda do busão. Tchau. 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 Tchau.